Alô você! Você é bom de mira? Sabe chutar com as tuas pernas? Você consegue cobrar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo? Então sejam todos bem-vindos ao quadro Deu na trave na nova metrô E nesse programa de estreia Vamos trazer todo o charme, simpatia, habilidade Malemolência dos nossos convidados No meu canto direito, Júnior Belo E no meu canto esquerdo, Mauricinho Vibra E aí Júnior Belo? Além de ser youtuber e cuidar da rádio Eu quero saber quais são as suas expectativas Pra esse quadro aqui, pra jogar contra o meu parceiro Maurício Vibra Então, a gente treinou, a gente praticou A gente tá aqui desde ontem treinando E vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A parte esquerda que a gente tá treinando um pouquinho mais É isso aí, mano E aqui, Mauricinho Além de ter mudado Além de tocar o sabonete E aí, conta aí Qual é a expectativa pra jogar contra o patrão? É, as expectativas são as melhores A torcida vem apoiando E com certeza a gente tá aqui pra fazer Pra fazer, né? Pra fazer o que tem que ser feito Então, a gente só tem a agradecer o carinho da torcida E dizer que a gente vai fazer o que tem que ser feito É isso aí, então E vai começar a partir de agora Então, cruzado, é o seguinte Lembrando que o ganhador vai ganhar esse super troféu da Rádio Nova Metrô E pra dar início Para o ímpar, vamos ver quem começa Opa, começa então com o Mauricinho Começa o Júnior Opa, ganhei Patrão? É Então tá tudo certo Esse aí é o Junior Belo do Mesquita Pessoal que não conhece Mesquita, mano Direita, foi lá Qual a direita? Direita, foi lá Aê Opa Opa Pronto O que que é? O que é isso, hein? Por que que o Mesquita não ficou, hein? Por que que o Mesquita não ficou com esse jogador? É, deve ser por causa disso Agora Mauricinho Viva vai mostrar pra nós O que que ele vai poder fazer Simbora, Mauricinho, tudo contigo Olha lá, Mauricinho Errou! Errou! Quase Se ele não tá problema Passado do Cristiano Ronaldo, hein? Opa! E dentro do quadro Eu fui lá no YouTube E fui lá pra Mesquita Onde todo mundo ri Tá, mas como assim postei no YouTube? Não te entende Peguei e gravei alguns CDs Sempre tive CDs E aí eu larguei no YouTube em 2011 Aí aconteceu de não dar certo Futebol Voltei Esses CDs que eu postei no YouTube Eu me lembro até hoje Quais eram O cara a metade Sobra Contrariar Belo e Beyoncé E Brian McKnight Caramba! E aí uns tinham Cinco mil acessos Uns tinham trinta mil acessos E dali pra frente Nos comentários Tavam perguntando Pô, bota aí o do Bezerra Bota o do Zeca E foi aí que começou E hoje tá lá Em trezentos milhões de views Tá, mas a pergunta Que eu te faço é o seguinte Como é que Como ocorria pra ti O pessoal te mandava o CD Porque não é bem assim Naquela época A gente volta lá atrás Não era bem assim pra te ter CD Como é que fazia? O pessoal te mandava Te mandava por e-mail Cara, eu sempre comprei Bastante CDs Sempre Eu ganhava a minha quinzena Minha por cento Voltava com cinco, sete CDs E isso eu fui ripando O pessoal que é colecionador Tem vários colecionadores A gente ripava E largava no YouTube Ripava e largava no YouTube Era isso que eu fazia É isso aí Uma curiosidade de Norbello E assim que puder Trazemos uma história Entre Júnior Bello e Rambo Mas essa aí Fiquem off Primeira rodada então 1x0 pro Júnior Bello E vamos pra segunda rodada De chutes Queria dizer que o mais importante É a bola entrar Se entrou é gol Se é gol é nóis Atrás é a consequência Entendeu? Então tá Júnior Bello Errou Acho que bateu Bateu Acho que bateu Não bateu Não bateu Bateu Tá Pinto no banhado Vem com o coturno Isso é pra mostrar Que quem sabe De futebol Não precisa estar fardado Não precisa Não, mas é que a dali Foi mal É, então tá Agora foi Mauricinho Pra sua segunda rodada Olha lá Confiante Respirou Concentrado Concentrado Gol, eu falei O mais importante é o gol Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Entre outras curiosidades Também temos aqui Maurício Vibra Trouxe Eu mudei E tem novidade agora Vindo né Maurício Eu queria que tu contasse Pra nós uma novidade Agora O pessoal Tá ligado agora O Vibração Com gamadinho Conta pra nós aí um pouco É isso aí Pra galera que acompanha Um pouco Nosso trabalho aí Arroba Maurício Vibra Sobe a hashtag Dá uma moral Pra mim aí Pessoal da edição Arroba Maurício Vibra Dá uma moral aí Aí, obrigado O pessoal que acompanha As minhas redes E as redes do Vibração Sabe que a gente Tá aí firme e forte Trabalhando Do jeito que tem que ser Sem muita correria Pra não Acabar tropeçando E a última música Que saiu aí E foi a música Offline pra você Participação do Gamadinho Do Rio de Janeiro Grande parceiro nosso aí E tem muitas outras Novidades vindo aí A gente só tem A agradecer o carinho De verdade mesmo Da galera que tem Acompanhado O trabalho do Maurício Vibra Tanto na Rádio Nova Metrô Tanto também Com o Grupo Vibração E entre outros projetos Que a gente tem E o pessoal Que quiser ficar mais atento As informações do Grupo Vibração Como é que faz? Nas redes sociais Arroba Vibração Oficial No Facebook Grupo Vibração Dá essa moral Pra rapaziada E os meninos do bem Tamo junto É isso aí Agora aquela parte Mais difícil que tem É a hora Que os meus atletas Vão jogar com aquela perna Que é a desgraça Mano Iniciando com ele Junior Belo O que é a desgraça? O que é a desgraça? Vai ter que chamar o Vado Depois hein Que bosta hein Maldicinho agora Não merecia Merecia Eu merecia Eu merecia Essa vitória E esse foi Mais um quadro então Deu na trave Na Nova Metrô Que o seguinte né cara A gente acaba zoando O homem A gente zoa Zoa ele na rádio Nova Metrô Atleta do Mesquita Aquela coisa toda E hoje ele teve A possibilidade De mostrar Toda a sua Malemolência No futebol Então tá aqui Junior Belo Com a palavra Com a palavra Junior Belo Bota pra fora Tudo que tu tava louco Pode dizer há mais de dois anos Pra mim e pro Maurício Eu falei pra vocês Tinha muito treinamento Tinha muito treinamento Não o que? Tinha muito treinamento Muitos treinamento A gente acertou um chute E esse é o primeiro né O primeiro de vários quadros Que vão vir aí Mas é O primeiro foi mesmo É o próximo pode ser você E eu quero também Trazer aqui O homem O cara que Bate um bolão Com a gente lá Na rádio Nova Metrô E vai trazer O seu ponto de vista Eu sei que Tivemos hoje Fatores climáticos Aqui em Porto Alegre E com a palavra Maurício Vibra Exatamente Zé Como tu mesmo disse O fator climático Não colaborou Eu treinei muito pra isso Mas infelizmente Quando eu cheguei aqui Eu vi que o tempo Tava meio fechado Então a gente acabou Não conseguindo concluir Com sucesso Mas Também tendo em vista Que a gente teve que deixar O patrão ganhar Se não dá problema Se não tem aquele cafezinho É Aí o café já não vem Então Eu fico muito feliz E é como eu sempre digo Somos todos Pássaros de uma asa apenas Precisamos um do outro Pra voar E a vitória do Junior Belo É a minha vitória Com certeza É a nossa vitória E esse foi mais um quadro Você que tá dando risada Agora aí Seguinte mano Não vai rindo não Porque é o seguinte Os gris são de te buscar E tu vai ter que vir aqui chutar Certo? Então tá Esse foi mais um quadro Mandar um grande beijo pra todo mundo Quer mandar um beijo Pra desejar essa tua vitória Pra quem? Queria agradecer a todos Que torceram por mim E Pra mãe nada? E um beijo pra mãe É E o Titizão? E pro Tite E aí Maurício? Manda um alô pra todo mundo Que tá curtindo aí Queria agradecer né Pelo carinho de todos Que tão sempre torcendo por mim aí E Pros meus preparadores físicos né Tiveram um trabalho imenso aí É E ainda não conseguiram recuperar meu físico Mas tamo aí É isso aí Então ficamos por aqui Beijo Fui